Olá, sejam bem-vindos! Antes de iniciar, já se inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Jojo Toddynho desfrutou de um dia radiante, repleto de sol e serenidade. Entre mergulhos revigorantes na piscina e momentos relaxantes à beira-mar, a escolha de Jojo para o dia foi um ousado biquíni laranja neon, com um detalhe que certamente chamou a atenção de muitos. Este modelo fio dental apresentava marras cruzadas na região abdominal, conectando de forma única a parte de cima e a de baixo. Com esse traje escolhido, Jojo Toddynho elevou ao máximo seu bumbum GG em uma foto tirada na piscina, enquanto refletia sobre seu apreço pela solidão. Em seguida, ela também pousou para outra foto, desta vez diante do espelho, realçando seu corpo definido após perder cerca de 50 quilos. Os comentários nas redes sociais foram inundados de elogios à cantora. Uma seguidora descreveu como a maravilhosa. Um rapaz notou que ela está a cada dia mais linda. Um admirador comentou sobre seu ancorpo de dar inveja. E uma fã simplesmente a descreveu como linda linda. Já me conte nos comentários que nota de 0 a 10 você daria para ela. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!